e fala galerinha do canal Tempeste trazendo para vocês hoje aqui mais um vídeo relacionado a montaria desta vez a gente vai tentar fazer a montaria do Lion branco do White Lion aí com a Red Silk Flower ela você usa para fazer aí a montaria do Lion a gente vai tentar aqui neste salão aonde tem os Lions aqui opa sumiu nem sempre dá certo né então tem que esperar dar novamente o respawn para usar ele eu acho que esta montaria ela não dá em locais diferentes somente naquele salão principal ali na entrada foi o que me disseram não sei se é realidade se isso aí é real então vamos testar depois aí em outros locais para ver se se dá aqui também tem um Lionzinho aqui vamos trazer ele para cá vamos tentar ele aqui ó matar primeiro essa criatura aqui e vamos esperar é para a gente consegue deixar só o Lionzinho aqui para a gente poder fazer aí começa a eu vi um monte né mas não quero matar o Lion vamos lá vou tentar aqui usar no Lion mesmo assim opa a mensagenzinha ali né deixa eu analisar uma coisinha eu acho que eu não tenho essa montaria do Lion branco não vai matar não né o Lion tá de sacanagem eu não tenho essa montaria não eu acho que não é aqui o local não pode ser aqui tá dando essa mensagenzinha para mim aqui deixa eu matar ele vou ver se tem quase certeza que eu não tenho essa montaria o cara vai lurar um monte para cá ó deixou um monte ali ó eu não tenho essa montaria do Lion ai 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 engraçadinho eu vou orando para mim é mole dá pena ah eu acho que eu já já fiz o boys ontem no horário o horário que eu fiz o boys ontem esse carinha tá precisando uns KS's ainda não cadê vamos lá o que ele tá fazendo esse cara não tô entendendo qual que é dele não não é esse aqui não pensei que fosse ele ia tomar um KS's vamos ver se tá cheio de bicho aqui se eu consigo passar vou tentar fazer o Lion então provavelmente o respaldo já tenha voltado né lá no começo aqui não pode tomar trap não senão é um abraço tomar trap aqui é bye bye vamos ver se a gente consegue fazer aqui novamente são três Lions só ficar se curando oh 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 olha aí ó olha aí ó que maravilha conseguimos aí pegar a montaria do Lion é justamente nesse salão aqui ó você não consegue fazer em mais nenhum local se não for aqui você não consegue pegar o Lion branco ok a gente tentou lá no meio lá esse Zé Roelinha aqui tentou até me dar um lurar o bicho pra cima de mim achou que eu tava off tadinho ai 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 cada criatura que a gente encontra o cara não leve o nove oitocentos e cinquenta olha isso cara acho que é isso aí né oitocentos e cinquenta botou um sorrisinho lá oitocentos e cinquenta lurando o bicho pra me matar ver se eu posso com isso mas é isso aí a finalidade tá aí ó conseguimos aí a montaria do Lion branco que é o que a gente veio fazer mais uma montariazinha aí pra vocês aí no canal montaria agora do Lion branco vamos colocar essa montaria deixa eu desmontar desse aqui não sei se eu preciso desmontar deixa eu ver monte olha ele aqui que lindo white Lion ok acho que não vai aparecer apareceu é de cara olha que maravilha montaria do Lion show de bola né eu acho que eu não tenho a montaria do Lion normal nesse char aqui deixa eu ver monte do do nobre Lion nobre Lion é esse aqui ó é esse não não é esse aqui não mas eu acho que não tenho a montaria do nobre Lion não tenho eu vou tentar pegar ela aqui acho complicado um pouquinho mas eu tenho a safira eu vou precisar pegar aí as as outras pedras eu já até tenho no canal aí a montaria ó já peguei o rubi isso aqui não é safira isso aqui é metista se eu não me engano não é safira então eu preciso da metista que é mais fácil cair a metista topazio eu já tenho aqui no canal aí a montaria do 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 nobre Lion que eu fiz aí então não vai ser foco nessa aqui não vai ser a do nobre Lion vai ser só aí o do o do o do white Lion que eu acabei de fazer aí beleza aí se você não viu o outro canal aí da outra montaria aí vem agora aqui neste aqui a gente a gente precisa de uma ametista de um a gente precisa de um topazio uma safira e um rubi só isso com essas quatro pedrinhas a gente pode tentar pegar aí a sorte da montaria né primeiro a gente tem que conseguir aí o o objeto né que é o colarzinho que me dá a montaria às vezes a gente dá sorte de cair e às vezes não a ametista você consegue pegar fácil de desse bicho aqui ó do anciente anciente carábio cai fácil a ametista cai até um monte agora do Lion é mais complicado a topazio eu sei que vai cair do Lion é vamos lá tentar pegar aí vou juntar mais mais Lions aqui de mal rubi já peguei peguei mais um aqui agora do de mal rubi ó tá vendo igual água de mal rubi mas eu queria topazio topazio e ametista deixa eu juntar bastante anciente aqui pra ver se eu dou a sorte de pegar aí o ametista que cai fácil não cai difícil não de aí agora cai o esmeralda ele tá de brincadeira comigo tá de brincadeira também tem uma quantidade razoável de anciente você pode vir fazer a sua seu berchalho de vou matar osso vamos ver tem quatro agora não é possível né é filho acho que eu tô com sorte não bora anciente me ajuda pegar mais uma quantidadezinha de lion aqui aqui é o local onde a gente consegue fazer ametista foi cair do lion olha e caiu topazio também que maravilha agora sim era o que eu precisava no primeiro aqui eu vou usar o rubi esse primeiro circulozinho aqui no segundo de baixo eu vou usar a safira no círculo à direita eu vou usar a ametista e na de cima vou usar o topaz e vai abrir ali olha que maravilha eu clicando nele eu posso pegar um item aleatório ali ó peguei uma pedra não foi dessa vez não consegui fazer pegar o item de montaria aqui do do noble lion né esse charo aqui eu não tenho mas eu já tenho no canal aí vocês podem dar uma olhadinha aí eu fiz aí essa montaria do noble lion né depois eu vou cada vez que eu vou matar o boss aqui eu vou ficar tentando fazer essa montaria aqui também do noble lion né mas o que a gente conseguiu hoje aí tá aí de boa aqui ó o white lion que a gente consegue aqui neste salão principal valeu galerinha forte abraço se inscreva no canal deixe o like comentem à vontade fui último